Galerinha, pensa num arranjo linda, viu? E o Dono é zeloso. Pensa num caba zeloso. Ele tava dando um grauzinho aqui, ó. Ó, os pneuzão aí. Os pneuzão tá a zero. Pneu novo. Vou tá mostrando o telefone pra vocês, ó. Essa aqui é uma 2008 barra 9. Modelo XLS. Motor 2.3 a gasolina. Completa, viu, galera? O telefone do Dono tá na tela. Lembrando, não esquece de colocar o DDD 61. A pedida do carro, R$ 55 mil. O carro tá muito bonito. Eu vou tá mostrando a interna dele pra vocês, ó. Muito bonita mesmo essa range aqui. Cabine simples, viu, galera? Cabinezinha simples. Eu acho esse modelo aqui bem top. Bem bacana. Vamos aqui pra parte de trás pra vocês, ó. Ela é cabine simples, ó. Tem um Santo Antônio aqui bem bonito, ó. Olha aí, que show. O carro tá impecável de lata. Nada pra fazer. Mostrar aqui. Tá aberto? Tá. Ô, mani. E não tem nada de arranhão, assim, bem. Gostei, mano. O carro 2008, barra 9. Tá muito conservado, macho. Aí, galera. E detalhe que o senhor falou. Suspensão e motor tudo revisado nos trinques. IPVA 2023 na mão. Galera, gostei desse carro, viu? Pensa num cara zeloso. Você entra aqui, ó. Cheirinho de carro novo, mano. Impecava os bancos, ó. Tudo impecável, galera. Gostei muito. Olha aqui, que lindo. Original da época, né? Original mesmo. Da época, né? Os KM. Eu perguntei pro senhor. Os KM? 170. 170 rodado. Tá aí, galera. 170 rodado. Eu gostei do carro, macho. Vamos ver o motor dela? É mais de cidade. Só roda mais do que só na cidade. Tô trabalhando na roça. Ó o motor. Rapaz, é um motorzão bruto, hein, mano? Motorzão bruto. Tem vazamento. Sim. Ó aí, galera. Você quer pegar um caminhonete chique, viu? Deixa de mandar mensagem pro rapaz, não? E dependendo, aceita uma troquinha num carrinho popular, né? Então tá aqui, galera. Eu gostei demais dessa caminhonete. O cara é zeloso, o dono. Vem bacana o carro. Vem show. Então tá aí, ó. Trava o vídeo. Chama no zap. Essa aqui merece um joinha. Merece você compartilhar. E é show de bola. Galerinha, essa aqui é diferenciada, viu? Essa aqui é F250, galera. Essa aqui é diferente e é difícil de achar, viu? Quem tem não quer vender. E hoje em dia tá muito procurada, valorizada. Olha aí, os pneus dessa aqui tá zero. Os pneus vão zero. Vou tá mostrando o telefone do dono pra vocês, ó. Lembrando, coloca o DDD61. Pra você falar com ele. Essa aqui é uma 2003-4. Modelo XLT. 95 mil reais. É a pedida do carro. Tá mostrando ele em detalhes pra vocês. É um carro muito robusto, viu, galera? Um carro que deixou saudade aqui no Brasil. Pensa numa máquina, ó aí. Robusta mesmo, viu, galera? Chama atenção por onde passa. A galera gosta muito desses carros aqui no Goiás aí pra botar som automotivo, né? E as rodonas ligam leve. Porque a bicha chama atenção, viu, galera? Olha o tamanho dessa porta. Aqui é a verdadeira caminhonete, viu, galera? Aqui, meu amigo, é bruta. Bruta, bruta. Ela tá com um DVDzinho aqui, ó. Essa aqui é cabine simples, viu? Os bancos em couro. Tá impecável os bancos, ó. Os bancos tá muito bom. Cabe três pessoas aqui na frente. Câmbiozinho manual. Já mostrei pra vocês, ó. Tem um DVDzinho. O KM dela. Tá 400 mil rodado, né, galera? Tá ali, ó. Pelo ano, né? Tá na média. É um motozão, viu, galera? Motozão top. E o dono também, se tiver um carrinho popular aí pra dar na troca, botar no negócio, ele tá aceitando, viu? Vamos abrir aqui, macho? Pra mostrar pro pessoal. Rapaz, é um motozão, hein? É, menino. Aqui. E ó aqui, galera. Aqui, ó. Você vê, ó. Os bichinhos aqui, ó. Que seguram. Rapaz, é um motor de caminhão, né? Olha aí, galera. Por isso que faz sucesso, hein? E esse motozão aqui é confiado, né, macho? É, o MWM seis cilindros. Ó aí, MWM seis cilindros. Aqui, meu amigo, aqui é... Arrasta até um caminhão. Gostei, mano. Gostei. Ó só, galera, como é linda. Por isso que a galera gosta desse carro aqui. Linda. Tem interesse? Trava o vídeo aí, chama o rapaz no zap. Ele tá à disposição aí. Mais detalhe. O telefone tá na tela. Travou o vídeo, chamou ele no zap. Que é sucesso. Galera, trazendo outra joia pra vocês aí. Essa aqui, dessa vez, é uma Nissan Frontier. Vou tá mostrando o telefone do rapaz. Se você tem interesse, coloca o DDD61 pra você falar com ele. É uma Frontier 2013, completa. 89,900 é a pedida do carro. Lembrando, ele aceita troca por Touro, viu? Touro Flex, motor 1.3. Se você tiver uma Fit Touro, quer pegar uma Frontier no negócio, manda sua proposta aí pra ele. Olha aí que top. Rodona, liga leve. Os pneus tá bom também, ó. Os pneus aí duram um bom tempo. Beleza. Bom dia, bom dia. Vocês tão bom? Só alegria, meu querido? Olha aqui por dentro. Olha a joinha por dentro. Rapaz. Gostei, viu, macho? Olha aí, galera. O cabo é cuidadoso, viu, galera? Você vê quanto... Você vê quanto o carro... É cuidadoso que você entra dentro, que chegue aquele perfumezinho que o cara passa nos bancos. Olha aí. Cento e quanto rodado? Cento e quarenta e dois mil. Cento e quarenta e dois mil rodado, galera. Os bancos de couro impecável. Tá zero os bancos. Linda, viu, galera? Linda, linda. Não, os pneus tá zero, macho. Só de pneu aqui. Pode ser. O que que é? O que a gente fala assim, as mesmas pessoas... Tá aqui, ó. Não. Kit é de poeira. Eu botei pra... Ah, tá. Porque as estradas de chão... Aquela veda... Ela veda aqui, ó. Tem aqui, ó. Ah, menino. Isso aqui é massa, galera. As borrachinhas... Comprei lá na... Diminui a poeira. Pica-pica. Isso aqui é só o ouro, isso aqui. Pega a estrada de chão. É porque diminui a poeira, porque é... Caminhonete não deixa de entrar muito, mas diminui bastante. Não, é top. Então tá aí, galera. Esse kit de poeira aí é novidade. Isso aí. Gostei. Top. Então tá aqui, galera. Gostou do carro. Trava o vídeo aí. Chama o rapaz no zap. É uma frontiezona top. Tá aqui o telefone do dono. Gostou. Travou o vídeo. Chamou no zap. Galerinha, esse aqui é diferenciado. Eu acho que é o primeiro Jeep desse aqui que eu coloco no canal. Esse aqui é exclusivo, viu? E olha o precinho. Precinho de Celta, meu amigo. Olha aí. Pra você carregar aí a sua família todinha. Rapaz, o espaço ali é bom, né? Olha aí, ó. Completinho, ó. Olha ali. Ano 97. Completo. Rapaz, aceita troca também, viu? Bom quando aceita troca, viu? Se você quer trocar de carro, manda a sua proposta. Lembrando. Coloca o DDD61, que aqui é Brasília DF. Você tá falando com o dono. Esse aqui é o Grand Cherokee, galera. Motor que o senhor falou é V? Seis cilindros. Seis cilindros. Seis cilindros. A gasolina. É uma máquina, viu, galera? Tá aí o telefone do dono aí, ó. Rapaz, tem uma rodona liga leve aqui também. Os pneus tá bom. Roda um bom tempo ainda esses pneus. Vamos aqui pra interna da máquina. Olha, os vidros elétricos. Os quatro portas elétricos? Os quatro portas elétricos. Os retrovisores também elétricos. Olha que bonito, ó. Detalhe meio que amadeirado aqui, ó. Mas o bicho é 97, mas tá conservado, viu? Conservado. E o KM dele, você lembra? 156 mil. Ah, tá pouco rodado. 156 mil, galera. Pelo ano, né, macho? O cabo é conservado mesmo. Conservado. Aqui é carro que o pessoal usa pra exclusividade mesmo. Mas, rapaz. Vamos ver se a parte de trás aqui tá travada. Ah. Ah, ela trava ali, né? Rapaz, o trem é chique mesmo, viu? Vai por dentro. Massa, ó. E o espaço aqui é bom, viu? Bom, bom. E olha o desenho. Esse banco é original dele? Original dele. Olha os desenhos do banco, galera, como é massa. Olha aí. Só ouro. Porta-malasão ali também. Enorme. Lembra muito as blazes antigas, né? O mesmo estilo. Olha aí, galera, que top. Esse é americano, né? Esse é americano. Esse cara aqui é americano. Achei ele aqui é muito super americano mesmo. Gostei, macho. Então tá aí, ó. Vou mostrar o telefone dele de novo pra vocês, galera. Se você tem interesse, não deixa de mandar mensagem, não. O rapaz tá à disposição aí. Lembrando, ele é bom de negócio. Não perde negócio, não, viu, galera? Tá aí, ó. Jipão, grande Cherokee. Ano 97, 25 mil reais. O telefone tá na tela. Travou o vídeo. Curtiu, comentou com aquele seu amigo. Compartilha aí. A frente dele é bonita, né, mano? A frente dele é bonita, né, mano? Olha aí, que doideira. É o Tchan. Olha aí, galera. Larudo. Então tá aí. Gostou? Beleza. Travou o vídeo e é sucesso. Galerinha, olha aqui, ó. A caminhonete muito procurada no canal, viu? A S10. Muito bacana. Essa aqui é uma 2011, viu, galera? A diesel completa. 72 mil reais. A moça aqui vai falar o telefone pra vocês. Vou colocar o microfone de perto dela aqui. Bom dia, querida. Bom dia. É o 9614-5263. É 61. 61. Então quem tiver interesse, galera, pode estar falando aí com ela. Mandei a proposta. Dependendo. Ela falou que é o esposo dela aí de uma saídinha que tá vendendo. Mas manda a proposta de troca. Dependendo aí, aceita troca também, viu? Olha o carro. Tá bem bonito. S10 desse modelo aqui, galera. Tá difícil de ver. Essa chave aqui é da senhora que tá aqui? Ah, tava no chão. Alguém perdeu aqui. Olha aí. Alguém perdeu a chave. Ela deixou aqui pra pessoa ver. Olha a rodona ali, galera. Top tá o carro, galera. Gostei. S10 aí é sempre bem-vinda no canal. A procura é muito grande por esse modelo de carro, né, galera? Procura muito grande, ó. É um carro aí que ganhou o mercado, que faz muito sucesso. Essa aqui é completa, né? Tem ar-condicionado? Tem. Tem ar-condicionado, viu, galera? Completona. Olha aí que show. O câmbiozinho é manual. Os banquinhos, ó. É em tecido. Não é banco, é em couro. Olha aí que top. Aí. Show de bola. Então, tem interesse no carro. Você acompanha. Volta o vídeo aí. Tenta gravar o número do dono aí. Que o número não tá anotado. Ela falou pra vocês. Curte, comenta, compartilha. Compartilha esse vídeo com aquele meu seu amigo. Que quer comprar uma caminhonete. Galerinha, beleza? Feira da Orca, Taguatinga. Olha que top que tá. Corolão chique no último. Olha aqui que lindo que tá esse carro. Se você tem interesse em estar adquirindo um Corolla top, chama o dono no zap. Ele tá aberto a proposta aí. Manda o zap pra ele. E lembrando, ele aceita a troca. Esse aqui é um Corolla Zão modelo cheio. Ano 2019. 21 mil quilômetros rodado. Pra um Corolla, é meio que zero, né? Olha aí que chique. Olha aí que top. Vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisores elétricos. Banco de couro. Olha aí, ó. 21 mil quilômetros rodado. Multimídia, zona chique. Olha aqui, ó. Câmbio automático. Lindo carro, viu, galera? Só faltou um teto solar aqui pra ficar mais completo. O carro tá bonito, perfeito. Cheiroso, limpo, conservado. Chique é esse, viu, galera? Se você tem interesse, trava o vídeo aí. Anota o número do dono. Manda sua proposta pra ele. Ele tá à disposição. Aberto a proposta. Então tá aqui, ó. Gostou? O telefone tá na tela. Não esquece de colocar o DDD 61 pra você falar com o dono.